Curta a página e divulgue seu canal na The Hunters, link na descrição. Se o pessoal tem um puta preconceito com o Dragon, eu jamais vou entender o porquê, mas que luta viu gente, nossa, gente, foi uma das melhores luta que eu já vi nesse jogo, foi muito épico. Bom, vamos voltando aqui né, patch 1, eu acredito que Ronyide, eu não sei falar um dele, eu vou chamar ele de Rara, ele devia ter escolhido o Flash, cara, ele tem um Flash que se compara ao Rony B, ou é melhor que o do Rony B, eu não tô vendo gente, o Flash dele é muito bom. Ele converte muito perfeito, tipo, ele converte muito, e ele não erra, não, o Flash dele é no nível do Rony B, não vou falar que é melhor não, mas é no nível, porque é muito foda, eu não sei porquê que o pessoal insiste em usar o Mulher Gato contra o Black Abel, tudo bem que ela é muito boa contra o Black Abel, né, sei lá gente, eu sei que o Flash também, pra mim é toda a mesma coisa, o Flash, o Mulher Gato contra o Black Abel, os dois não tem ataque de zone, o Mulher Gato consegue se aproximar com o Catdash e o Flash com a corrida, então, enfim. O Dragon já levou aí, lembrando gente, que o Dragon tá na Losers, né, ele tem que vencer seis vezes pra ganhar o torneio, e já foi confirmado a Season 2, tá, então já vai ter vídeo da Season 2 ali pra nós, e também foi confirmado o Novo Combat Cup, Então vai ter Mortal Kombat aqui também, pra gente comentar pra vocês aí, nossa senhora, que Back 3, bom, ok, esse Overhead da Mulher Gata muito foi DP, porque é dois Overhead junto, então se você defende um e para de defender, e não defende o segundo, tu toma. Novamente o Overhead, e é plus, tá, é plus, acho que é mais cinco, mais três, então o Black Abel não consegue, tem que respeitar, ok? O Ifo Back 3 ali, excelente Punish, forçou o Clash, o Dragon tá na vantagem, né, porque ele tem as barras, e tem o Clash também, então vamos ver aí, que o Clivago não gastou, e... vamos ver. O pessoal tem um preconceito com o Black Abel, gente, eu não entendo esse preconceito com o Black Abel, tipo, ele é muito bom, mas ele não é o melhor do jogo, excelente conversão por parte do Dragon, muito bom mesmo, excelente, esse setup de dar trade com a Grab é muito bom, muito útil, é muito difícil de sair, nossa senhora, que interação, mano, ok, é Knock Down com Overhead novamente, Overhead duplo, Muito bem, defendeu bem, entrou o D1 com o Atrade, Overhead, Outra coisa do Dragon, gente, ele defende, ele é o melhor defensor desse jogo, caralho, nossa senhora, o Ifo vai punir, vai machucar, vai machucar, vai dar, meu Deus, deu super, não vai matar, não vai matar, vai barregatar, vamos ver, gente, o Super do Black Abel é extremamente lindo de ver, muito foda, olha isso, não vai matar, Não, não matou, não falei? Eita, 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 caralho, nossa, mano, aí ó, tô falando com vocês, essa luta é só decidir desse jeito e é épica, o Dragon que eu tava falando é que ele defende muito bem, Eu não sei porque o pessoal reclama dele, fica falando que ele é spam, fica falando que ele não sabe jogar, sendo que ele tá nos tops aí, ele usa Black Abel, Dust of Fate e Aquaman, E tem jogador aí que fica usando o Dead Shot e ninguém reclama, né? Então, eu acho errado esses jogadores que ficam reclamando do Dragon porque ele fica usando o Black Abel ou o Aquaman, sendo que tem jogador que usa o Dead Shot, então... Tem literalmente uma luta no torneio que o cara pega o Dead Shot só pra spamar, é ridículo, e o pessoal fica reclamando do Dragon pra internet, enfim, cada um se com a sua opinião, né? Nossa, que catdash, mano, o bonda da catdash dela converte qualquer ataque, é muito foda, ok? O Dragon já tá aí numa tremenda dificuldade, mas lembrando que ele fez comeback, vamos ver aí como é que ele vai fazer, Já tá bem atrás da partida aí, ok? O I.F.O. ali, o Live Kick, esse Overhead Down é muito boa, veio com o F1-2, ok? Tentando que não afastar, é um pouco de espaço, vocês percebem que ele não usa o Low... Nossa Senhora! Low Lightning pegando o Catdash, mano, o que que tá acontecendo com essa vida? Nossa, esse Low Lightning, esse Low Lightning machuca muito, ok? Excelente defesa por parte do Hara, que tentou dar um Back 3 ali, Nossa, entrou o Overhead, vai converter, e vai machucar, vai dar Knock Down, forçou o Clash do Dragon, Vamos ver aí, ele só tem uma barra pra gastar, e o Hara também gastou, eu não sou, acho que é him wide, né? Eu não sou lá um dele, gente, enfim. Ok, defendeu ali o Overhead, excelente, excelente grab com o partido do Dragon, do I.F.O. o Overhead ali, Ok, tentou dar um Death Kick, lembrando que o Death Kick com barra fica safe, fica menos 4. Ok, entrou o Overhead do Dragon, nossa Senhora, entrou o D2 ali, não conseguiu converter o Hara, ia matar. Nossa, o I.F.O. ali vai matar, plus. O Dragon usa muito bem as plus do Blackadder, nossa Senhora, meu Deus, matou. Qualquer coisa vai matar, qualquer coisa vai matar, e entrou o Overhead. Mano, eu tô falando, cara, a luta é épica, tá sendo decidido no detalhe, velho, que porra é essa? Um a um aí. Lembrando que se o Hara ganhar duas, agora ele vence o torneio, né? Eu falei pra ele ir de Flash, mas ele tá demonstrando um excelente molequeato, porque o nome é lindo, nossa, tudo bem. D1 com raio, normal, Blackadder, Blackadder tem muito plus, ele tem muito plus, o pessoal abusa, o Dragon abusa demais do plus, Blackadder aí tá certo, né? Devia ter dado o raio ali, que ia pegar, o Overhead não ia pegar, mas tudo bem, já tirou um bom dano aí, defendeu o Interactive, defendeu muito bem. O Dragon tem isso, gente, ele defende bem pra caralho, e ele espera oportunidade e bate. Ele joga assim, mano, e dá certo, ele defende muito. Vocês tem que ver a luta dele contra o Forever King, mano. Mano, ele ficou defendendo durante, acho que, pelo menos uns 30 segundos, ele defendeu todos os ataques do Batman. Vocês sabem como é que é o Batman, né? O Batman vem em cross o tempo inteiro, ele vem com Overhead, vem em Low Dragon, defendeu todos. Eu fiquei muito preparado. Ok, o mole gato no canto, vocês sabem como é que é, né? Machuca, mas entrou o D1 com o raio, né? Normal, ele levou aí, dive kick. Entrou D2, esquisitinho ali, não tudo bem. Tudo igual. O IFO, não, quase, mano, quase. A 3 tomou aí, ok. O cara, muito, muito, o pessoal tomou muito esse ataque, mano. Porque se você, aquele ataque ali é negativo, tá? Só que ele fica, a partir do momento que o Dragon usa o raio, o ataque fica 6. Então, o cara, às vezes, vai tentar punir e toma o raio. Porque não tem gap. E aí, foge, nossa, que D2, mano. Que D2, e vai machucar. Com o knockdown? Com o knockdown. Ok. Nossa senhora. Forçou o Clash do Raio, muito bom, muito bem o Clash, foi muito bom. Vamos ver. Ok. Gastou 3 barras, o Dragon gastou 2. Na verdade, o Dragon tinha 3 barras, ele gastou 2, o Dragon gastou 2. Brainyac ali, só esperando alguém tacar nele, né? Vamos ver. Dragon, novamente. Ok, overhead, safe. Excelente. Entrou o B3 com o armor. Mano, o B3 da mole gata é muito bom. Tá louco. Só não é melhor do que o do Redwood. Eu acho que o do Redwood ainda é melhor. Porque ele é mais rápido, né? Eu acho que ele é mais rápido o B3 dele. Enfim. Low Lightning, defendido. O Dragon tem que tomar muito cuidado, porque se ele tentar usar os poderes do Adam perto da mole gata, o Hara consegue pular e dar full punch. Olha lá. Aí, dessa vez o Hara respeitou. Ok, entrou o overhead ali duplo. Interactive, excelente. Interactive, vai explodir. Nossa, mano, não pegou. Caramba. Meu Deus, olha a defesa desse cara. Não entra porra nenhuma. Olha lá. Tentou dar um quase ali. Qualquer coisa que o mole gata entrar vai matar. E o Black Adam também. Ok. Nossa, mano. O que que foi isso? Mas entrou aí. Deu um com o Raio. E levou aí. No Black Dragon. 2x1. Uma match aí. Pra resetar o torneio. Nossa, excelente tech. Muito bom mesmo. Ok. Low Punish. Defendido. Punido. Com Punish. O Ifo ali. Desculpa, o Ifo não. Ele dropou ali o combo. Dessa vez o Hara tá respeitando. Gente, tem que respeitar. Por mais que seja negativo. Não tem gap. Tá. Então não dá. Ok. O Dragon tá forçando com a trade. Muito bom. Entrou o grab. Excelente grab. Isso acontece muito contra o Black Adam. Que ele vem dar o overhead. E aí dá pra defender. Mas aí como dá pra defender. O cara dá pra dar o grab. É muito bom isso. Nossa senhora. Que que o Dragon fez ali. Não entendi. E já tá no canto, mano. E a molegata no canto. Você sabe como é que ela é. Ele machuca pra bosta. Ok. Excelente defesa por parte do Hara ali. E novamente o grab pra finalizar aí. Levando com muita vantagem. Muita folga. Na verdade. O Dragon tem umas 4 barras aí. Mas ele também já tem... Ok. A trade novamente. Excelente backdash. Muito bem calculado. Entrou o B3 com arma. Melhor... E ainda converte, mano. Essa molegata é muito foda, gente. Ok. Finalmente o Dragon botou na overhead. Plus. Entrou o D2 ali. E vai converter. Converteu aí. 220. Ótimo. Ok. Entrou o dive kick. Excelente aí. Recover ali por parte do Hara. Que já tenta... O Dragon já tentando fazer aí o D1 com o raio, né. Black Adam setup. E... Ok. Nossa. Quase, mano. Quase que ele ia tomar o WP ali. E podia morrer. Vamos ver como é que vai ser aí. Ok. O Hara tá vendo aí. Excelente. Plus. É plus. O Dragon tá respeitando muito o WP. Defendendo o overhead agora. Muito bom. Novamente joeladinho. Dessa vez com a trade. Muito bom esse legal. E vai matar. Nossa. Droppou. Droppou. Droppou não. Riffou ali. E tomou o WP. E fudeu. Lembrando que ele ainda tem o Clash. Excelente. Tech usando a trade aí. E usando a trade aí pra finalizar. Tem que recorrer muito aí pra conseguir virar esse jogo. Viu, Dragon. Lembrando que ele ainda tem o Clash, tá. Tanto ele quanto o Rewind. É, já era. Nossa. Caralho, mano. Que B3. Excelente B3 por parte do Hara. Então tá. Último jogo aí. Se o Hara vencer, ele ganha o torneio. Se o Dragon não vencer, reseta. Excelente Punish. Esse load do Ambregato é negativo. Não pode fazer perto sem o Black Adam. Que pull, né. Olha lá. Tomou aí. 442. Por um burbu. Besteira, né. Ok. Usou aí. Nossa. Novamente vai converter. No, mano. Quase, velho. Quase. Joelhada com raio. É. Vamos ver. Nossa. Não sei que currada tá arrumando, gente. Queria saber. Ok. B3 com... 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 Arma, né. Ok. Dessa vez o load funcionou. Defendeu muito bem o load ali. Tomando o grab. Dar grab no Dragon é bem fácil, né. Ah, é. Mentira, gente. É porque ele defende pra bolsa. Então o Hara tá percebendo isso. E tá usando muito. Usando muito grab. Muito medo. Se o Black Adam conseguir fazer... Ih, já matou. Entrou o load lighting. Cara, tomou o load lighting. Desiste da vida. Tira muito dano. Não tô reclamando. E eu espero que eles não nerfem, tá. Não seria justo. O Black Adam não tem load. Além desse luvinho. Então não é justo. Tirarem o... O dano do load lighting, né. Não com o rifle do Deadshot tirando o chip damage a nível do Trident Rust do Akomi. Eu... Gente, não adianta. Não adianta. Vocês podem xingar o Akomi o quanto que vocês quiserem. O Deadshot é pior. Eu fui... Que caralho. Nossa, duas tech seguidas, mano. Que isso. Excelente conversão. Muito bom mesmo. 377. Usando a Interactive ali com armor. E vai matar, gente. O Hara tem que ficar esperto aí. Porque se o Dragon Vc vai ter que jogar mais três vezes. Não vê ele. Ai, ai. Tira um chip damage de absurdo, gente. Eu calculei o chip damage daquela porra. Tem que nerfar aquele chip damage. Porque o... Cara, é foda. Tira um chip damage. Ah, é. E é rápido pra bosta, né. Se falar que é plus e safe. É uma bosta aqui. Tudo bem. Ok. Porque o do Blackhada, gente. Você consegue pular. Tá. O do Deadshot, não. Nossa, mano. Entrou um ataque. Entrou umas coisas nóis ali, esquisitas. Eu nem vi. E conseguiu resistar aí. Tudo igual. Agora quem ganhar três aí, ganha o torneio. Excelente punish. Excelente conversão. Muito bom mesmo. 334 aí. Machucou. Esse nóis do Dragon machucou. Cusou caro. Excelente interactive. Respeitou ali o... O Haya ali do Blackhada. Embora eu acho que não precisa isso. Nossa, mano. Que que é isso? E esse B3 durante o dash? Meu Deus. Mano, essa mulher é muito cabulosa. Tá louco. Excelente grab. Muito bom mesmo. Tá. Não entendi o que que o Dragon fez, mas tudo bem. Nossa, mano. Esse setup com o Blackhada é muito bom. Que é o 50-50 dele, né? Não, 50-50. Meu Deus. 50-50, mas tudo bem. Ih, deu pra matar no chip damage. Levou aí. O Hara. Estamos aí com 14 minutos e vídeo. Vai ser um vídeo meio longo, né? Porque o Dragon Pass do Rio já tá... Excelente desvio ali. No low lighting. Não vou parar de falar. Excelente. Olha esse combo. Que foda. Com a trade. Você dá o D1, trade. A trade deixa o Blackhada. A vantagem fica sendo Blackhada. Então, é muito bom. B3, durante o dash, novamente. B3 do Blackhada é muito bom. Acho que é por isso que o pessoal gosta de usar o Blackhada contra o Blackhada, né? Se B3 dela pega o F2-3 e vai na hora. Ok. Vai converter? Ia converter. Forçou o Clash ali do Hara. Vamos ver aí. Vai gastar uma barra ou não vai gastar nada? Gastou uma barra aí. Ok. Tá quase ganhando o segundo... Não, tá não. Desculpa. Defendeu o low ali. Não tava hábil pra punir. Entrou o F2-3 aí. Excelente dash, cara. Muito bom mesmo. A Hara tá dando cada dash incrível. Só que também tem que tomar cuidado na hora de dar o dash, viu? Ah, é. O dash da Mulher Gato também é bom contra o Blackhada, né? Tem dashes que não funcionam com o Blackhada porque o F2-3 aí... Você sabe como é que o F2-3 vem, né? Nossa. Muito bom. Muito boa defesa do Lidl Dragon. Que vai entrar com o Overhead aí. Knockdown. Desculpa. Novamente Overhead. E vai matar, gente. Chegou perto. A Trade mata. Se ele ficar vivo até a Trade carregar, o jogo é dele. Nem precisou. Deu um ali diante da Aero com o Raio. Levou aí. 1x0 no Blood Dragon. Excelente deck. Nossa. Para de falar de excelente, cara. Meu Deus. Alguém entrou o D2 ali. Vai converter. Vai machucar. Essa Interactive ali. Essa Interactive Vermelha ali. Ela machuca pra caralho. Não dá pra defender. Muito bom. Nossa. Ótima tech. Excelente. Eu tava com o... Eu tava com... Tem uma vez que eu tava com a manhã de falar. Nossa. E agora eu tô com o excelente, né? Ótimo armor. Que... Meu Deus, gente. Usou Wake Up ali. Wake Up Invencible com combo pra converter. Não tirou muito, né? Antigamente tirava pra caralho, né? Depois do... Do... Do patch. Do patch. Do patch. Tá aqui no básico. Ok. Vai... Tá com vontade de posicionamento do Dragon. Ótimo With Punish. Excelente. Ah, pô. Esse excelente With Punish ali. Muito bom mesmo. Não deu With Punish ali. O rewind. Plus. Muito bom esse D2 aí. Interactive. Vai converter pro cut dash? Não. Ok. Tá na vantagem de posicionamento. O Hara. Nossa. Essa senhora demorou muito, mano. Vai machucar. Vai machucar por força. Quase 330 aí. Acho que o bastante. O Dragon deu o dash ali pra ter de poder tirar o dano. Muito bom. Mas morreu aí. Tá com vantagem, mano. Tá com vantagem, mano. Tá com vantagem. Tem o Clash. Tem barra. Já tá no canto. Mas o Blackhada sai do canto muito rápido. Não tem problema, mano. O Hara tá pulando pra caralho, mano. O Dragon tá percebendo. Isso tá dando muito B2. O Neal ali, né. O With Punish ali. E machucou. Quase 334. O With Punish ali, você não vai machucar, mano. Qualquer coisa, você não vai machucar, né. Igual o Blackhada. Ok. Low Lighting. Que tira muito... Tira menos do que o Chip Damage do Rifle do... Do Deadshot. Bem menos. Nossa. Caralho. Tudo bem. Vou parar de falar do Deadshot. Ok. Defesa muito boa ali do Low. Lay Elite defendeu o Overhead. Novamente com a ajoelhada. Possui ali um Setup Minoye ali. Mas deu certo. Porque deu um Chip Damage absurdo. E qualquer coisa, eu vou matar. Se a 3 voltar, mata. Olha lá. O Dragon defendendo. Calma. Nem precisou. O Chip Damage aí. D1 com Raio. 2x0. No Blood Dragon. Hara trocou pro Atrocitus. Mano. Que Overhead. Cara, o Dragon tá muito confiante agora. Porque falta mais um. Ele ganha. Ele conseguiu resetar. Acho que o Hara já tá... Já tá naquela... Meia balada. Não sei por que ele colocou o Atrocitus. Mano. Ele devia ter colocado o Flash. Primeiro. O Atrocitus não é uma vantagem boa. Não é uma match boa contra o Blackhada. Segundo. O Hara nem joga de Atrocitus. Pelo menos nos torneios. Não tá vermelhando o Atrocitus demais. Só tá usando o Flash. Eu não sei por que ele não usou o Flash. Eu acho que foi um erro. Porque a match do Atrocitus contra o Blackhada. Ela não é boa, gente. O Death Star não faz muita coisa, não. E aí, ó. Tô falando com vocês. O Dragon levou a match aí. Com uma tremenda facilidade. Muito fácil. E vai levar o turnê, mano. Que isso, né? Vamos ver aí, ó. Aí, ó. Conseguiu ali. Ok. Interactive. Muito bom. 50 com Interactive ali. Ok. Entra no Overhead. Vai converter. Vai matar. Vai matar. Ok. O Vocou ali o Deadshot. E matou. Matou aí. Vamos ver aí. Se ele consegue virar. Mas eu acredito que não. Porque... Cara, a match do Atrocitus contra o Blackhada. Ela não é muito boa, não, véi. A mulher gata tem uma match melhor. Mas ele devia ter escolhido o Flash, mano. Ele tinha o Flash. Ele tem o Flash do cara. Nossa. Eu erro ali. Eu erro ali. E o If crucial, mano. Colocou o Blackhada na vantagem de Interactive ali. Tentou dar um escudinho ali. F2-3 na veia. E vai converter. E o Dragon tá convertendo. Ele tá machucando. 441. Machucou ele muito. Lembrando que o escudo do... Com o Deadshot... Com o Deadstar faz. É... Não funciona quanto o Lightning do Blackhada, tá? Ok. Deu um com o trade. Tá matando. Nossa. O Dragon fez até uma conversão esquisita. Ele deve tá muito nervoso. E levou aí. No Blackhada leva o Season 1 aí. É isso, gente. Deixa o seu like aí. Se inscreve no canal, beleza? Clique no sininho. Assine o canal. Parabéns, Dragon. E até o próximo. Valeu! Se inscreve no canal. Chegue no canal. Se inscreve no canal. apostle Wellé. O PS5.